Eu acendo um incenso, uma vela bem cheirosa de canela com maçã, coloco uma música que só toca flauta ou um barulhinho de bambu e faço minhas mentalizações. Num bloquinho eu escrevo somente palavras positivas. Eu fico lendo aquilo por um período de alguns minutos, até aquilo entrar na minha mente, eu entrar em transe e entender que sim, sou merecedora de coisas boas. Então vem cá, então vem cá, então vem cá, então vem cá, então vem cá. Oi gente, tudo bem? Essa é uma pergunta difícil para fazer nos tempos de hoje, por conta da pandemia. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos que o isolamento social tem causado na nossa saúde mental. Então, para esse bate-papo, eu convidei o psicanalista, mestre, doutorando em psicologia social, docente do Instituto Gerar e colunista do blog Papo de Mãe da UOL, Paulo Bueno. Seja bem-vindo, doutor. Agradeço o convite. E vamos lá, acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Tem, eu gosto muito de conversar, gosto muito desse universo e hoje eu reconheço o quanto eu preciso me aprofundar mais e o quanto isso é importante para todo mundo, né? Para toda uma sociedade, não é só para quem está com algum problema psíquico, mas também para pessoas que querem se entender melhor na vida, né? Porque a gente fica com essa coisa de, ah, vou procurar uma ajuda na área de saúde mental somente quando eu achar que eu preciso ou quando uma bomba estourar, que foi o meu caso, né? Exatamente, pelo contrário. O ideal é que a gente possa fazer esse acompanhamento à medida que a bomba, ela está estourando em diversos momentos das nossas vidas. E esses estouros, essas crises, normalmente a gente tende a colocar algo no lugar para que a gente não veja os efeitos dessa explosão. Então, o acompanhamento psicanalítico, psicoterapêutico, ele é essencial para que a gente possa lidar com as nossas próprias feridas. E como suportar esse período de desilusão sem pirar? Acho que primeiramente a gente tem que reconhecer que para a gente poder lidar com uma desilusão, é necessário que entendamos que houve ali atrás uma ilusão. E qual foi essa ilusão? Todas essas ilusões e planos que a gente foi construindo. Então, viagens, formaturas, intercâmbios e outros tantos planos, mudanças de cidade que foram adiadas, são as ilusões perdidas que nós temos que lidar. E lidar com essas ilusões tem a ver com uma relação com o futuro. Ou seja, a gente precisa entender que esse futuro sonhado, ele já foi abortado logo de saída. E é preciso reconhecer a perda disso que se passou e não entender simplesmente como um adiamento. Não é que a viagem que eu ia fazer com a minha família foi adiada. Essa viagem foi perdida. A viagem tal qual ela foi concebida, ela não existe mais. Porque era uma viagem sem máscara, sem álcool em gel. Uma viagem que tinha todo um outro planejamento, que não vai ser repetido no pós-pandemia. Por mais que a gente adie, a gente precisa fazer a realização desse luto daquilo que passou. Porque só assim a gente consegue dar o segundo passo, que é poder reconstruir, reinventar algum projeto possível de futuro. Como se preservar diante da necessidade de isolamento social? Pois é, eu acho que tem um fator essencial que é a possibilidade de criação de rotina. Não uma rotina que sirva como uma camisa de força, que não nos deixe nos movimentar ou quebrar eventualmente. Mas a gente começou a viver em uma frequência que a gente imagina que é uma rotina, mas não é exatamente uma rotina. A rotina exige intervalos. E a gente está vivendo sem intervalos. Do café da manhã, a gente senta na mesa de trabalho, o trabalho o dia todo. Quando acaba o trabalho, a gente começa a estudar eventualmente, para quem estuda, né? Graduações, pós-graduações, as crianças e adolescentes. E aí depois, dormir. O que haveria de intervalo, a gente usa com rede social, que não intervala. A nossa cabeça fica no mesmo giro. Então, acho que o intervalo precisa quebrar esse dia que é colocado como se fosse um grande bloco. O bloco começa de manhã e termina a noite em uma toada só. A gente pode imaginar como que era a vida pré-pandemia. Vai para o trabalho, quando acaba o trabalho, a gente se despede dos amigos. Vai para uma rua escura. Eventualmente, fica com um pouco de medo dessa rua escura até o metrô, ponto de ônibus. Nesse caminho, você encontra com o boy ou com uma gata que você vai trocar o olhar e se flertar. Vai chegar no metrô, esquecer o bilhete único, se sente culpado por isso. Entra no metrô lotado. O que eu estou querendo falar? São várias atmosferas psicológicas intervalando as nossas atividades. Você vai dessa despedida no trabalho, sentimento de despedida de pessoas queridas, para um sentimento de medo na rua escura, para um desejo sexual no flerte, para sentimento de culpa quando esquece o bilhete único. Enfim, por uma situação de nojo, se tiver uma pessoa suada do teu lado no metrô. Então, são atmosferas que constituem intervalos entre uma atividade e outra. E isso não existe mais. Por isso, acho que é muito necessário o estabelecimento de rotinas que não sejam tão rígidas, mas que coloquem intervalos nas nossas atividades. E como lidar com o medo? Com esse medo da ameaça constante? Porque a gente vive com esse medo, com essa ameaça, o tempo inteiro, desde quando foi anunciada essa pandemia. A gente se sente ameaçado o tempo inteiro. Exato, a gente fala. A pandemia nos coloca frente a frente com essas dimensões. A gente tem que rever as nossas formas. A gente é colocado, na realidade, frente a frente, sem nenhum anteparo, com os nossos modos de lidar com o medo, com a angústia e com o luto. Aí eu estou pensando, bom, assim, psicanaliticamente, de uma maneira bastante breve, resumida, o medo quando a gente consegue reconhecer, consegue nomear, identificar, o que causa esse conjunto de incômodo e de afetos temerosos em nós. Então, a gente consegue identificar ali que é o medo de perder o emprego, e aí a gente redobra a nossa produtividade, porque, de fato, é uma crise econômica também sem precedentes, né? Essa união entre crise econômica, crise política e crise pandêmica. Então, é um medo de perder emprego, medo de morte de certos parentes, medo do contágio. A gente é obrigado a lidar com essa situação e é muito doloroso. Então, a gente precisa ter esse reconhecimento da perda, ainda que não saibamos exatamente o que perdemos nessa perda, porque a gente perde uma pessoa, mas tem algo nessa pessoa que a gente perde, algo de nós mesmos nessa relação que é perdido e que não vai ser replicável ou substituível em uma outra pessoa. Então, a gente tem que reconhecer, perdemos, ok, vamos virar a página. É. E para virar a página, a gente precisa de um intervalo. Vamos virar páginas sem intervalo. Então, há um intervalo entre a perda e essa reinvenção. Esse intervalo necessariamente precisa de narrativas. Quando você fala sobre uma atividade, eu não penso em uma atividade, em uma dinâmica, algo muito formulado, mas falar é necessário. É necessário falar com os filhos, falar com os adolescentes, falar entre os adultos. A gente precisa construir narrativas a respeito do nosso sofrimento. A gente não pode silenciar sobre esse sofrimento. E esse período está uma loucura. O que você acha que a gente vai levar? Quais são as consequências, boas ou ruins, de todo esse período que a gente está vivendo? Acho que o aspecto positivo é... Espero, né? Na realidade, é um voto que eu faço para que a gente possa valorizar as relações. A gente entende que quando tudo nos é retirado, o que fica são as relações e os afetos que temos. E nos foi retirada a possibilidade de sair, a possibilidade de circular e muitas outras coisas. O que há de real valor são esses momentos que a gente tem de troca com as pessoas que a gente ama. Então, espero que a gente consiga passar por isso, conseguir valorizar as relações, a família em todas as modalidades de família que tem. Família tradicional, esposa com esposa e filho e cachorro, esposo com esposo, todas as famílias. Nossa, isso é muito interessante cuidar das relações. É o que a gente leva mesmo desse período, as relações. É nesse momento que a gente vê quem tem a ver com a nossa frequência, quem bate com a mesma frequência, quem não bate. Mas eu consegui ter uma visão melhor, assim, do que realmente... De como estavam as minhas relações. É tudo sempre trabalho, trabalho, trabalho. E nesse período eu fiquei mais assim, ai, vamos papear com os amigos, sabe? E aí comecei a valorizar mais a tecnologia. Por conseguir falar diretamente. Nesse momento eu tô muito grata por falar com você e poder olhar pra você, te ouvir e a gente fazer esse trabalho tão legal que é informar as pessoas. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, sempre mostrei os meus acertos e mostro os erros também. Mas eu tô muito feliz de ter recebido você aqui. Tô muito, muito grata. Então, muito obrigada, Paulo, pela sua presença aqui, por esse papo. Quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando também. Te desejar um grande beijo. Espero que a gente possa se encontrar um dia ao vivo, depois dessa pandemia, e bater muitos papos. Eu que agradeço o convite, Carol. Agradeço todo o teu carinho, o carinho de toda a sua equipe. E, de fato, eu acho que vai ser bem legal se a gente puder um dia continuar essa conversa, né? Eu animo demais, Paulo. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um grande beijo. E o Vem Cá volta na semana que vem com mais temas super importantes e conversas gostosas como essa. Então, eu te espero na semana que vem. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma